Há um país nas terras de além rio Cheio de flores de prazer e luz É destinado às almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entra Nem mais pecado o brilho tirará Jesus o rei dessas mansões tão lindas Os salvos todos com prazer abraçará Lindo país eu vejo a brisa mansoa Acariciar campinas e jardins E embalar as palmas prateadas Dos perfumados vales com jazmins E quando o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus Louvá 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 Louvá